Rapaziada, beleza? André PJ na área. Hoje, venho aqui só para responder algumas perguntas, porque tem às vezes pessoas curiosas que me mandam perguntas e dizem assim, porra, quem é o PJ? Como é que ele tem esse conhecimento de alto? Da onde ele veio? Como é que ele aprendeu isso? Vamos lá, eu vou tentar resumir um pouco a minha história, porque se eu ficar falando aqui, vou levar 4 horas para responder tudo. Então, eu vou resumir, tentar resumir o máximo em 8 minutos, 9 minutos, no máximo. Então, vamos lá, vou tentar resumir, começar na raiz e pular já bastante partes. O PJ começou a mexer com áudio ainda garoto. Na época, eu tinha 13 anos de idade e eu ia para um baile chamado baile, discoteca, que era no Clube dos Músicos no Rio de Janeiro e foi quando eu comecei a ficar interessado em ver aqueles equipamentos todos montados, ligados e aquelas equipes de som, que na época era misturado, tocava rock, tocava funk, tocava música lenta. Era uma coisa bem, bem eclética mesmo. Então, eu fiquei curioso com aquilo ali. Quando eu voltei para casa, eu chamei um amigo meu, olha só a ideia, como é que eu comecei no áudio. Peguei meu 3 em 1, junto com o 3 em 1 do meu parceiro e eu falei para ele, vamos montar um duelo de equipe, vamos juntar aqui, duelo de DJ na verdade, vamos juntar aqui o som e vamos ver o que dá. Quando eu liguei, liguei tudo invertido e o que aconteceu? Queimou todas as caixas, inclusive o som. Meu pai ficou danado. Eu comecei bem, já queimando aparelho. Então, beleza. Com o tempo, eu entrei numa banda, eu já escrevi algumas músicas e tal. Eu também tinha um talento puxado para esse lado, esse lado mais musical. Eu gostava também, desde criança, desde a época de igreja, desde os meus 6 anos de idade. Minha mãe me levava lá, ficava tocando pandeiro e cantando o hino. Eu comecei a puxar para esse lado de banda. Então, eu conheci uma banda chamada Cataclisma. A gente fez o primeiro projeto, mas a gente era muito garoto. Depois fizemos um segundo melhor. Foi onde, em um segundo, a gente teve contato com o estúdio Ecossom em Botafogo, do Paulinho Filho. E lá, começou o meu aprendizado de áudio. Eu não vou falar do meu aprendizado musical. Eu vou falar do áudio, tá? Porque senão mistura as duas coisas e confundem a cabeça. Então, na época, o Cataclisma chegou e tal, e chegou a ser uma das quatro bandas votadas da época para aparecer no cenário expressivo de mídia, né? Tava Matanza, Dead Fish, Cataclisma e oito milímetros. Cataclisma tinha uma música que tocava muito na Rádio Maldita, aquela Marizia. Já dá pra ver, sentir a Marizia, já dá pra ver, entendeu? E na época, a música fez um sucesso, né? Tocou em Brasília, tocou no Rio Grande do Sul, tocou em vários estados. Inclusive, até o Porão do Rock, a gente ia ser convidado para tocar, mas aí a banda acabou. Mas aí é outra história. Então, vamos para o áudio. Nesse tempo todo, eu peguei muita manha com o Paulinho Filho ali, e também com o Tom Capone. Porque o Tom Capone, de vez em quando, ia lá no Paulinho, era muito amigo do Paulinho, onde gravava o Lobão, Luís Melodia, entendeu? Então, essa galera toda, eu ficava ali, observando, eles trabalham. Eu saia do meu trabalho, ia direto pra lá e ficava ali, observando os caras trabalhando naquela vontade de aprender, né? Eu não quero pegar as mães desses caras aí. Como é que esses caras mexem nessa mesa aí, cheia de botão? Como é que eles conseguem, entendeu? E fui ali, pegando uma mãe ou outra. Até que um dia apareceu uma oportunidade pra mim de trabalhar no garagem, na rua Ceará. Na época, tinha saído, era o Fábio, que era o administrador. O Fábio saiu, entrou o grão, né? E eu cheguei lá, pô, cara, tava procurando um trampo, tem um trampo aí pra mim e tal, queria trabalhar nessa parte aí de, com vocês aí do áudio. Aí eu falei, não, cara, tem um trampo de hold. E eu também não tinha tanta experiência, fui pro hold, né? Comecei a arrumar palco, pegar manha de palco, queria o lance todo. E até que um dia eu parti pra a mesa de som e fiquei lá, sempre acabava meu trabalho, e lá ficava olhando a passagem de som, que era o Marcelo, não me lembro a tal de Marcelo, o operador. E ele me passou umas manhas mais profundas de como controlar a mesa, canal por canal, ele me explicou o canal e eu fui absorvendo aquilo, como eu já tinha visto Paulinho Filho, Tom Capone trabalhando, eu já sabia mais ou menos como executar o processo. E aí, um belo dia, esse Marcelo saiu e o grão ficou sem operador e me deu a chance de operar. E eu fui lá, fiz um trabalho razoável, mas que agradou o administrador da casa. Ou seja, então eu comecei a operar o som da casa. Automaticamente, vieram muitos gringos que vinham com as bandas, Alemanha, Suíça, teve uma que eu me lembro, ataque 77 da Argentina, até o dado Vila Lobos do Legião estava lá no dia, foi muito legal. Então, o que acontece? Eu comecei a pegar manha com esses gringos, tirar a microfonia, como é que tira, como é que não sei o que, cabo, melhor frequência, bateria, timbragem, eu peguei muita coisa. E automaticamente, isso me ajudou. Porque eu peguei o básico para poder começar a trabalhar em qualquer lugar, um básico mesmo, já com um nível mais profissional. E com esse tempo de analógico, eu conheci rolo-tape, trabalhei com a DAT, comecei a experimentar, estudando muito, livros, técnicas, pegava técnicas, de repente, às vezes tinha um cara que estava operando um som de pagode, eu ia lá olhar o cara, o cara era bom, ficava prestando atenção no que o cara estava fazendo. Eu era muito curioso. Então, com isso, eu fui aprendendo, aprendendo um pouquinho ali, absorvendo, e tudo que eu pegava, eu somava. Todo o conhecimento, ele era armazenado na minha cabeça. Então, automaticamente, eu fui estudando mais e mais, e mais até que eu parti para o digital, que foi na época da MD, parti para o digital, foi o início do digital, e fui para o digital, aquela coisa toda, e comecei a trabalhar com o Sanford, que era uma área ainda que eu não conhecia muito bem, e comecei a me especializar mais ali, até que peguei o Protuz, só que o Protuz na época era caro, não dava para eu ter em casa, eu tinha que ir no estúdio de um amigo para aprender, e a gente aprendia, mas não aprendia. Mas aí, com o tempo, eu conheci um programa chamado Ace de Pro, e esse Ace de Pro 6, foi no 6 ou no 4, a versão. Aí, eu comecei a futucar mais o mundo do digital, né? Comecei a fazer umas produções, gravava uma bandinha do amigo, gravava uma bandinha dali, daqui, e aí o trabalho ficava razoável, mas sempre tive um ouvido muito bom para timbrar e mixar. E comecei a me especializar também na área de masterização, que eu achava muito complexo, né? Como é que o cara aumenta o som lá em cima, o som não distorce, o som do cara fica alto, o meu não consegue ficar, e aquela coisa aprendendo, eu descobri que existe uma coisa chamada Limiter Maximizador. Então, todas essas informações eram difíceis de chegar para a pessoa, ainda mais eu, que vinha de uma família humilde, né? Não era uma classe alta, tal, que estava enfiado ali nas informações mundiais, né? Então, isso meio que foi difícil. Então, mas eu fui metendo a cara, me virando, me esforçando, e fui absorvendo até os dias de hoje. Com tudo que eu aprendi, com todas as pessoas, eu resumi tudo aqui, mas teve uma história muito grande, com todas as pessoas que eu passei, artistas de nome, que eu já toquei, já tive contato, já tive em estúdio, pessoas que compõem para grandes artistas, e várias outras coisas que eu resumi, nem falei aqui. Isso tudo me deu experiência na área que eu trabalho hoje, e tento passar para vocês um pouco dessa experiência, pelo menos o primeiro estágio, pelo menos o primeiro passo, para que vocês possam buscar, né? Porque não adianta, é que não dá para ensinar tudo, você dá o primeiro passo, e se o cara se interessar, ele vai atrás. É a força de vontade de cada um. Então, eu acho que deu para resumir mais ou menos quem é o PJ, você agora já sabe, pelo menos resumidamente, sabe que, na verdade eu sou uma cria do underground carioca, né? Eu vim da base do underground, eu vim do rock'n'roll, e automaticamente me especializei em outras áreas, porque eu precisava, porque o mundo da música, ele é gigante, ele é infinito, ele é igual ao universo, ele não tem fim. Entendeu? Você vai morrer estudando. Beleza, galera? Então, esse foi mais um circuitativo, um papo aqui rápido, resumi em nove minutos, e pouco acho que vai acabar até a bateria da câmera. Mas, eu espero que vocês divulguem o canal para o seu amigo, e ao mesmo tempo passem essas informações para quem precise, beleza? E a promoção está aí, é só entrar em contato comigo, R$ 40,00 mixagem e masterização. Muito obrigado pela atenção, deu para resumir, né galera? Mais ou menos aqui, não dá para falar tudo, porque senão vai demorar muito. Um abraço, até a próxima.